Oi gente, tudo bem? Tem um tempão que eu não gravo vlog pra vocês e eu já estava com saudades então eu vou levar vocês hoje para conhecer Búzios na verdade o nome da cidade é Armação dos Búzios, né? mas todo mundo conhece como Búzios que fica aqui na região dos lados então vamos lá não repara que eu estou toda maquiada porque eu vou tirar foto ainda de look lá e vou mostrar pra vocês também um pouquinho tá bom? Beijinho e fica aí acompanhando e aí e aí e aí e aí Essa é a primeira praia que a gente vai é João Fernandes, do lado tem João Fernandinho Que é tipo uma extensão da mesma praia, só com um pedaço menor Essa estradinha aqui é linda, como vocês podem ver E a praia de João Fernandes é para onde a gente vai para o Mirante da Pro Lagos Que a gente vai daqui a pouco, tem uma vista linda, linda, linda E aqui em Púrpio, como vocês podem ver, os hotéis aqui em Púrpio não são fracos não, tá? Olha só, só uma coisinha feia, 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 só que não, né? Gente, cansei de búzios, vou ali em Londres, tá? Beijo E a praia de João Fernandes Olha só, o sol tá forte, eu não sei se tá dando pra mim ver direito, mas aqui atrás É a praia de João Fernandinho E lá pra lá, no canto, é João Fernandes A gente tá aqui agora, no Mirante Aqui chama o Mirante da Pro Lagos Porque é a empresa de água aqui Que é em cima de uma parte tipo de caixa d'água E que dá pra ver Esse maracão fundo aqui, ó, de búzios azulzinho Que vocês vão ver um pouquinho Que vocês vão ver um pouquinho Aqui é a Rua das Pedras É a rua onde ficam as lojas, os restaurantes É a rua mais movimentada daqui de Búzios E é onde dá pra Orla Bardô Que é onde a gente vai visitar É porque eu não tô encheando É onde a gente vai visitar É onde a gente vai visitar E aí Que é a rua más Obrigada. A gente está aqui no clube de Búzios, que é onde você pega para fazer passeio de barco e onde descem quem vem de cruzeiro, essas coisas aí, para aqui, tudo aqui. E aqui, ali, é a Orla Bardô, a partir dali. E daqui, para o lado de lá, é a Rua das Pedras, para cá, a Orla Bardô. Estamos aqui na Orla Bardô. Eu não passei. O sol hoje está lindo. O sol está pelas carras hoje. E a gente está aqui nesse solzão, caminhando aqui pela Rua das Pedras, um passeio, que já já a gente vai conhecer mais praia. Aqui é uma das galerias que tem aqui de compras. Agora nós vamos almoçar. Essa daqui é a praia do forno. É uma prainha bem pequenininha, está vendo? Só tem essa extensãozinha de terra. Só ali, até aqui. Até aqui. Bem pequenininha. E agora vamos para... E agora vamos para outra. E aí, meu povo? Estou aqui no mar. Estou aqui para mostrar a vista para vocês, desse mirante, desculpa, a ventaninha. Tipo filme americano, com o cabelo voando. Vou mostrar para vocês agora a vista aqui da... Praia do forno e praia da foca. Lembrei. Deixa eu mostrar aqui. Uau! Aqui onde eu vou dedutar é aquela praia que eu mostrei para vocês. Pequenininha do forno. E ali, entre essas aí, é a da foca. Aqui, deixa eu abrir o ângulo. Pra vocês verem melhor. Aqui é maravilhoso. Essa daqui é ferradura e ferradurinha. Aqui é o final de Jeribaú. Jeribaú é pra lá. Aqui é ferradurinha. Aquela anterior que eu levei a vocês é ferradura. E essa aqui é ferradurinha. Ela é do lado de Jeribaú. Ela é bem pequenininha, ó. Como vocês podem ver. Só esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A gente entra ali. Naquele cantinho ali. E ela é só esse pedacinho. Por isso que o nome é no diminutivo. Ferradurinha. Dá pra perceber que as praias de Búzio são bem criativas no nome, né? É ferradura, ferradurinha. João Fernandes, João Fernandinho. Criatividade pura. Agora a gente tá indo pra Jeribaú, que é a última praia que eu vou levar vocês. Porque tá um solzão, tá um rendo de calor e tô doida pra dar um mergulho. Vamos lá, então. E aí, Jeribaú, a última praia. Vou acabar o vlog por aqui. Vou deixar vocês com as imagens um pouquinho de Jeribaú. E vou encerrar o vlog. Espero que vocês tenham gostado de passear comigo em Búzios. E conhecer alguns pontos turísticos, algumas praias. E se gostaram, não esqueçam de dar um joinha. E quem ainda não é inscrito, se inscreve. E se inscreva e seja muito bem-vindo no canal. Beijos e até o próximo. Ui, vamos entrar. A água está mega gelada, gente. Coragem. Eu consigo. E se... E se inscreva. E aí, gente. Obrigado.